Ei ei, batalha do presta, o que vocês querem ver? Esse é o ruba curo aí, batalha do presta, o que vocês querem ver? Sun bear Joga bom hein admin, joga bom rapaziada Estão falando desanimado tá ligado? Ta vendo esse som? Ta dando a microfonia! Ta vendo a tua mente mano o que sempre Fingerastia Enquanto vou mudar com a sintonia E tem ainda sinergia Não daria igual plena poesia Então vê se tu entende a planitude Vê se tu entende a tua inveja e muda as tuas atitudes Enquanto na batida, você só se iluste Cê só pega no mic pra falar ideia rude Se aqui eu venho, eu vou pro estalho, a papo reto Diria, nossa, eu me ensino a gira, vagabunda e de alento Enquanto na batida, aqui não tem acerto Eu vou fazendo mano, tipo exército Eu sei que quando você fura o beck, você dá tempo Você sai do mundo do mato, sai do mundo de concreto O mundo dá tuas ilusões imaginárias Enquanto vagabundo, eu ponho a rimelária Eu faço no freestyle, aí não tem fotote Aí se liga só, eu não vou falar de Orochi Calma, eu vou sim, eu não tô de deboche Você não vai me ganhar meu mano porque meu nome não é Orochi Não entendi Que leitura, nossa, 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 minha armazinha 45 segundos Só acordado E aí, que leitura, história, história Cê fala de ideologia, escuta o que eu tô te falando Cê fala muito, uma criança de 10 anos Aprende um bagulho, eu sou Johnny Maci Tu sabe das coisa que lei, eu sei das coisas que eu vivi Isso quém ideologia mano? Você tem que aprender, eu vou chegar somando Você tem que fazer sempre o seu e deixar de ser escroto Chega a mandar freestyle seu e não mandar rimar dos outros Você acha que tá inteligente? Você fica falando que vai entrar na minha mente Porque se liga mano, pra mim tão bundão Eu corro atrás do meu, você fica em casa esperando te dar na mão É um bagulho muito sério, se liga que eu tranquilo Eu não freestyle, eu não aniquilo Você fica falando aí vários bagulhos estranhos Sabe no freestyle que eu não apanho Você fala que sabe de tudo essa parada O mais inteligente da vida são aqueles que sabem de nada É um bagulho muito sério, sempre é derastia Abaixa seu ego e aprenda as coisas cada dia Se liga mano, eu tô tranquilo Eu chego no freestyle e agora eu sabe que eu não dou vacilo Aí na moral, quando o plaquete 100 falou que tu é da ZN Tu é mesmo que tu é um ZN game É um bagulho meio louco, sem ousadia Chegou aqui falando que geral falava pederastia Aí é um bagulho que doidou Você vem no tanque e só falava pederastia quando começou Aí você fica pensando que tu evoluiu Lendo as coisinhas, ah tu vai pra puta que o pariu Bagulho é muito sério, quer falar comigo? É um bagulho meio doido de criança, tu vai ficar de castigo Você é fraco, não chega aos meus pés Vai ficar de castigo, vai ficar sem BB10 É um bagulho mais sério, deixa eu te dizer Vai sair daqui mais rápido que o Ultra D Você acha que é bom, só que você não é Aprenda primeiro a evoluir Valeu pô Obrigado, gente Que é Ei, tudo é o que você gosta do seu nível, tá? Será a resposta de novo, vai? Meu Deus Ei Tia Ei, ei, ei Joga a mão, joga a mão, joga a mão Ei, ei, ei Aê Saí da real Tu sabe o que é ao vivo, né? Siado, um like pra você Aê Aê Tipo assim, tipo assim, aê Aê Cê falou que eu não aprendi nada Falava que era artia, agora a parada tá mudada Aí, meu mano, agora rindo em brasa Eu não te ganhei na semana passada, eu te ganhei aqui na tua casa Aí, então olha só, tu tá fudido E na batalha, vagabundo agora, você tá lutido Aí, meu mano, vai só movimento Primeiramente, só cuidar o meu Na verdade, não decida o meu conhecimento Aí, meu mano, olha só Você falou da ASN, mano, eu vou daqui até o senhor Enquanto na batida, isso é o pior Vai, vai que vai na tua cara e eu já não tenho gol Eu posso ter travado, mas agora eu votei E na batida, tá ligado, eu votei Como você sei, você é o Johnny Não é o microfone Vou ter sua postura, mano Cê não é sujeito homem E na batida, mano Aqui você tá fome Seguridade, mano Agora você tome Aí, meu mano, vai só proceder Não sabe o que eu vivi Vai lá num arará que você vai ver Aqui, malíssima Johnny MC MC, MC, MKS Parulho, quem gostou Vai remirir pro salho do MC, MKS Parulho, quem vai ver lá Preferiu a lima do MC, Johnny MC, MC, Johnny MC, MKS Então MKS campeão da batalha do Dug Ele, 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 ele Obrigado.